Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais é responsável por julgar crimes cometidos por policiais e bombeiros militares mineiros em situações escritas na lei. O tribunal foi criado em 1937. Desde seu início, muitos documentos de papel foram produzidos e estão guardados nas salas de arquivo. Essas salas precisam de um cuidado especial. Juntos vamos aprender a limpar as salas de arquivo. A limpeza dos arquivos é dividida em dois momentos. Primeiro, vamos aprender como limpar as salas. A limpeza dos arquivos não é convencional, por isso precisamos de um diferencial. A gestão documental precisa de alguém com seu potencial. Antes de iniciar, juntos vamos aprender como se deve fazer. Quando a limpeza é consciente, todo mundo fica contente. Cuidado, nesses espaços tem fungos e baquetérias. Para a sujeira não ficar acumulada, a limpeza deve ser agendada. Antes de iniciar, você deve equipar luvas e máscara você vai usar para a saúde preservar. As salas do arquivo não pode valer, para a poeira não suspender. Espanador nem pensar, para a poeira não espalhar. O chão aspirar, para o pó não levantar. Se a limpeza for pesada, use detergente neutro, diluído em água. Que bom que você chegou até aqui! No próximo vídeo vamos aprender a limpar os armários e as caixas de documentos. Te vejo no próximo encontro!